São 100 anos de histórias, de lutas e de glórias, tirando o meu perdão, o povo, me dá, me dá, me dá, me dá. Esta é a história do seu tímido coração. Uma história de amor, de tradição e de fé. Uma história que, orgulhosamente, Vinhos Piagentini S.A. traz até você. Um presente de Vinhos Piagentini a seus clientes. Porque Piagentini, há mais de 65 anos, também é sinônimo de amor, tradição e de fé. Piagentini, um nome que dispensa apresentações. No início do século, o imigrante italiano Luigi Servo, funcionário das indústrias reunidas Francisco Matarazzo, vivia quebrando a cabeça para arrumar um jeito de fundar em São Paulo, cidade com então 300 mil habitantes, um clube que reunisse todos os italianos e seus descendentes. Outros três amigos de Luigi, Vicenzo Ragonetti, Ezequiel Simone e Luigi Emanuello Marzo, acham a ideia maravilhosa e tratam de procurar a melhor maneira de colocá-la em prática. O incentivo que eles precisam chega no início de 1914, através de dois times italianos que excursionam por São Paulo. A fraca Pro Vercelli e o poderoso Torino. A campanha da Pro Vercelli na cidade é decepcionante. Perde de 1 a 0 para a seleção paulista, é goleada pelo combinado Scott Paulistano por 5 a 1, empata em 2 a 2 com o Palmeiras Mackenzie e em 1 a 1 com o São Paulo Ipiranga. Já o Torino é um sucesso total, não decepciona seus fãs italianos. Começa arrasando o Internacional por 6 a 0, depois goleia o combinado paulista por 5 a 1. Na terceira partida, 3 a 0 em cima do Lusitano. E finalmente duas vitórias sobre o esquadrão do Corinthians, que é o orgulho da cidade, 3 a 0 e 2 a 1. A exibição dos craques italianos marca profundamente os membros da colônia em São Paulo. Os ingleses tinham seu clube, os alemães e os portugueses também, mas os italianos, maior coluna da cidade, tinham que se contentar em ver seus jogadores vestindo a camisa dos times comandados por outros imigrantes. Isso não podia continuar. Os quatro amigos sabiam que a hora tinha chegado e trataram de aproveitar o bom momento proporcionado pelo sucesso do Torino. O Lagonete, que era jornalista, faz publicar no dia 13 de agosto de 1914, uma carta em forma de anúncio no jornal Fanfulla. Nela ele pede que os italianos se unam em torno da fundação de um clube, exatamente como tinham feito os ingleses e alemães. Cinco dias depois, o Fanfulla esgota sua edição ao noticiar uma reunião marcada para as 20 horas no Salão Alhambra, na Praça Marechal de Odoro, número 2A. A reunião dura várias horas e na madrugada do dia 20, 35 pessoas ainda discutem, gritam e ameaçam sair no tapa para decidir se o clube seria tradicional, com reuniões literárias, bailes e teatro ou apenas esportivo. Diante de tanta confusão, uma nova reunião é marcada para o dia 26. Luiz de Servo, apontado como virtual presidente do clube, retira sua candidatura a favor do amigo Ezequiel Simone, eleito provisoriamente. Simone, politicamente, trata de atender as reivindicações de todos. E desta maneira, na presença de 46 pessoas, nasce o Palestra Itália, com finalidades culturais e esportivas. Legenda Adriana Zanotto